Música 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 10 segundos Comunificado, a arrega da bomba é comprometida 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Estão prontos para despertar! Estão prontos para despertar! Estão prontos para despertar! Granada! RECARREGANDO, MOLIÇÃO! RECARREGANDO, MOLIÇÃO! Arrega reto, um agente aliado Arrega reto, um agente aliado Inimigos eliminados, divisão aliada bem-sucedida Inimigos eliminados, divisão aliada bem-sucedida Emprita, um agente aliado bem-sucedida Masa com ela seguindo Devemos obstrupar a soluzidão Mobri, um agente aliado bem-sucedido Comunificado no arrega da bomba E a região da bomba é aquela bomba Masa com a estrelas Atenção da bomba é a massa Você pode utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta seu drone localizou uma bomba o seu drone achou uma bomba faltam 10 segundos O desativador foi protegido novamente, vá até a localização da bomba e da dívia, você derrubou o desativador, o desativador foi recuperado. Você deve recuperar o desativador. Esta é um agente das forças aliadas, um inimigo restante. Vem cá! É coragem! Tá porrada no escuro e dá cheio no pé. Boa! 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 Estou aqui, estou aqui Estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui 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 Estou aqui